Olá a todos e vocês vão dar mais vídeos do canal e hoje eu vou fazer um vídeo muito legal de exercícios de explosão. É, é um dos exercícios aqui. Mas primeiro, vamos lá na playlist aqui, clicando nesse retângulo branco com letras pretas, vocês vão ser redirecionados para um vídeo... vídeo não, é playlist. É que uma playlist é uma lista cheia de vídeos, tá bom? E é isso! Esse é o pré-requisito que vai ter vários exercícios lá. E é isso, bora! O primeiro exercício, vocês vão lá, vocês assistiram a prancha. Vocês vão ficar aqui uns 10 segundos. Aí depois, vocês vão subir e vão pular. Depois, vocês vão voltar. Isso trabalha bastante. Essa parte de baixo das peças, vocês vão cair. Também vão trabalhar o abdômen. Faça bastante efeito aí. Fechou? Esse é o primeiro exercício. Agora vamos para o segundo exercício, que é esse exercício. Vocês vão ficar na posição de flexão. Vocês vão dar um tipo pulo. E depois vocês vão voltar. Pode ser um pouquinho difícil. Então trabalhem bastante esse negócio aqui, ó. Tá bom? Que é o vídeo passado. E foi. Aí tudo bem. Assim. Depois. Pula. Volta. Pula. Volta. Você trabalha bastante essa parte. O punho. O ombro. E essa parte aqui do braço. Também essa parte da perna. Quase esqueci de falar. E é isso. Agora vamos para o terceiro exercício. Que vai ser. Você pode fazer aquela quase flexão. Você abaixa, encosta, depois sobe. Vocês vão fazer isso. Aí isso o quê? Depois vocês vão virar. Fazer os abdominais assim agora. Que eu não ensinei. Mas é bem fácil de fazer. Então vamos lá. Baixou, encosta. É bem encostadinha. Depois você sobe. Vira. Depois sai sempre o abdominal aqui. Agora com a outra perna. Vai de novo. Aí que você volta. Vamos lá. Fazendo bastante isso. Trabalha o peito. Trabalha as costas. E também trabalha o abdominal. E é isso. Vamos para o quarto e último exercício de flotão. E se você já se juntar perto. Eu mexo todos exercícios. Vamos lá. Vai começar de pé. Você vai pular. Descer. Depois vocês vão fazer isso aqui. Ficar uns cinco segundos. Depois subir. Fazer a flexão. Depois virar. Fazer o abdominal. Vou fazer de novo. Passar em frente. E é isso. Se quiserem comentar. Comentem. Se eu não falei de um exercício bom. E é isso. Se inscrevam que vai ter mais exercícios como esse. E movimentos bem legais. Como. Pular em muros. Que eu fiz no vídeo passado. Pulando em plataformas. Aqui ó. Vamos lá ver. Depois eu vou fazer um vídeo. Pulando em muros. Tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo.